Fala rapaziada, beleza? Cheikão na área. Bom, tô fazendo esse vídeo domingo. Domingo é dia de grind. Hoje é dia de Poker Online. Poker ao vivo, pra quem gosta de jogar Poker. Então, se você chegou no meu canal e você ainda não é inscrito, esse canal é um canal onde eu vou gerar conteúdo pra galera que tá começando a jogar Poker. E se você já joga Poker também e gosta desse tipo dos meus conteúdos, é só tá com a gente aqui, comentar os vídeos. Se eu puder te ajudar também com um pouco de conhecimento de mais de sete anos jogando, né? Jogo Poker já faz oito anos. Vou ficar muito contente também. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal porque aí você consegue receber todos os outros vídeos. Beleza? O que eu vou fazer no vídeo de hoje? Se você tá começando a jogar Poker agora, você sabe que a maioria das pessoas sabem que domingo é o melhor dia pra jogar Poker Online. Por quê? Porque tem muitos jogadores que estão em casa, o pessoal ali que gosta de jogar o Poker no fim de semana, tem o pessoal que joga o Poker profissionalmente, então domingo tem bastante gente jogando. E tem aquelas pessoas também que tá começando a jogar Poker agora e domingo é o dia que o pessoal tem tempo ali pra poder jogar. Então, no vídeo de hoje eu vou passar aqui algumas dicas pra você que tá começando a jogar Poker agora e pra você que tá ali no domingão sem saber muito o que jogar. Beleza? Aqui no meu canal no YouTube eu falo muito sobre os aplicativos de Poker Online, porque hoje nós temos... Vou até pegar meu tablet aqui, ó. Hoje nós temos uma facilidade muito grande de jogar Poker Online, porque você pode jogar Poker Online pelo seu celular, pelo seu tablet, você pode jogar Poker Online da onde você estiver, e também você pode jogar Poker Online pelo seu computador, né? Que é o que é mais normal de acontecer. Então, o que acontece? Pra você que tá chegando agora, existe hoje várias formas de você jogar Poker Online. Eu sempre falo isso. Primeiro, são os grandes sites que já existem, Poker Stars, Spare Poker, GG Poker, 8.8 Poker, são os sites que você vai jogar em dólar, tá? Esses sites você vai entrar no site, vai fazer uma conta, e aí você vai comprar dólar pelo site ou de algum doleiro. Esse é o formato que eu já jogo, eu jogo Poker Online há muitos anos, só que há uns dois anos pra cá, surgiu os aplicativos. Então, se você ainda não conhece os aplicativos, é a nova forma de você jogar Poker Online hoje, que você pode jogar pelo celular, pelo tablet, da onde você estiver. Então, no meu canal aqui, eu falo muito sobre os aplicativos, porque eu sei que é uma nova funcionalidade e pra quem tá começando, isso é muito interessante. Então, hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre a Suprema, que é o aplicativo que a gente joga. Se você tá aqui no meu canal, você já deve ter visto vários conteúdos aqui do meu canal sobre o aplicativo. E por que eu tô falando isso? Porque domingo é o melhor dia pra gente jogar no aplicativo, porque tem muitos jogadores. Hoje, o aplicativo, ele tem mais de 200 mil pessoas que já se cadastraram pra jogar nele. Nesse exato momento aqui, eu tô até passando o mouse aqui em cima do nosso clube, e tem 1.487 mesas abertas. Então, tem todo tipo de jogo, seja City & Goal, Cash Game Texas Hold'em, Cash Game de Omaha, quatro cartas, Cash Game de Omaha, cinco cartas. Tem torneios também, que é a maior fatia hoje do mercado do Poker Online. Tem grande parte, tem muito volume de torneios. Então, pra quem gosta de jogar torneios, é uma opção muito interessante. E tem muitos torneios com bairro barato, com premiação muito alta. Inclusive, tá rolando uma série, que eu acho que eu já falei pra vocês aqui no meu canal, que é uma série da Suprema, que é o aplicativo que a gente joga hoje. Inclusive, se você ainda não joga no aplicativo, se você ainda não começou a jogar Poker Online, tem um link aqui abaixo pra você poder criar sua conta no aplicativo, tá? O aplicativo é o Suprema Poker, esse aplicativo aqui que você tá vendo. Então, nele, você vai jogar Poker em real. Todo esse tipo de jogo que eu falei pra você, Cash Game, City & Goal, torneio, Cash Game de Omaha, Cash Game de Texas, com uma galera recreativa também. Tem o pessoal que tá ali, jogando Poker fim de semana, tem o pessoal que tá começando a jogar Poker agora, então o aplicativo é muito interessante por conta disso. Não tem só os profissionais jogando e tá cheio de pessoas que estão começando a jogar, tá cheio de recreativo, então pra você vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais intuitivo e vai ser muito mais rentável também se você estiver jogando pra fazer uma grana, pode ter certeza. Então, o que que tá acontecendo? Tá rolando uma série, uma série é uma quantidade de torneios durante um mês, durante alguns dias, então tá rolando a Suprema Winter Series, que é uma série onde tem dezenas de torneios com premiação muito alta com bain barato. Por exemplo, hoje eu tô fazendo esse vídeo no domingo, então hoje é dia 28, hoje vai rolar dois torneios de um milhão de reais. Ó, tem torneio, vou dar um exemplo pra você, tem torneio às duas horas de 50 mil, às quatro horas tem um torneio de um milhão de reais garantido. Como que funciona? Você vai pagar o bainho de 250 reais e você vai disputar uma premiação de um milhão de reais. Às seis horas tem um torneio de 20 reais, de 20 mil reais garantido, com bainho de quatro reais. Às dezenove tem um bainho de 100 mil, tem um torneio de 100 mil reais garantido com bainho de 30. E às dezenove horas, pra quem já joga pôquer há mais tempo, tem um torneio de um milhão de reais, outro torneio, então hoje tem dois torneios de um milhão de reais, com bainho de 750 reais. Então, o que acontece? O aplicativo tá rolando várias séries muito interessantes, então é em real, você vai depositar pra jogar a pôquer em real, e aí você pode buscar uma forra muito top. Aqui no meu canal, eu liberei um vídeo recente, que a gente foi ontem, que eu fiz uma reta final no torneio de 100 mil reais garantido, pagando 16 mil reais pro campeão, e eu paguei pra jogar 55 reais. Então, imagina você ganhar uma premiação de 16, 20 mil reais, apostando 50, 100 reais que seja. Então, é muito interessante vocês jogarem esse tipo de torneio. Então, pra quem gosta de jogar torneio, tem uma infinidade de opções dentro do aplicativo. Se você não baixou sua conta, como eu falei, tem o link aqui abaixo pra você criar sua conta. Como que vai funcionar? Você vai criar sua conta, colocar um e-mail de verificação, vai entrar em contato com a gente através do suporte, vai fazer um depósito e aí você vai escolher o que você vai jogar. Inclusive, no vídeo de hoje, eu vou fazer uma sessão, vou jogar um pouco aqui de cash game, vou mostrar pra vocês o sitting goal. Eu, recentemente, eu não jogo um pouco, eu não jogo Omaha, por exemplo, que é um jogo de quatro cartas. Eu não jogo Omaha. Eu tô começando a jogar Omaha, tô brincando ali no aplicativo, vou mostrar pra você também. E agora também tem uma febre mundial, que é o Omaha cinco cartas. Então, dá pra você jogar o Omaha quatro cartas, o Omaha cinco cartas, cash game de Texas Holden. Então, tem todo esse volume dentro do clube. O pessoal sempre costuma me perguntar, pô, mas tem volume de jogo? Dá pra poder jogar o dia todo? Pessoal, tem volume 24 horas. 24 horas tem volume dentro do clube. Uma outra coisa que eu queria falar também sobre os torneios maiores, por exemplo, hoje tem um torneio às quatro horas de um milhão de reais, tem torneio de 100 mil reais garantido, 300 mil reais garantido, que tem satélites rolando no clube a cada hora. O que que são os satélites? Satélites é um torneio mais barato, vamos dar um exemplo aqui, esse satélite aqui custa 20 reais. Então, é um torneio que você vai pagar 20 reais, ali dá pra fazer o add-on também depois do registro tardio ali do 15º nível. Então, vamos supor que você gasta 20 reais mais o add-on, que é quando acrescenta um pouco de ficha. Você vai gastar 40 reais pra um torneio que a inscrição custa 250. Então, o satélite é um torneio mais barato que dá uma vaga pra você poder jogar um torneio mais caro. Então, por isso que é bem interessante jogar o satélite. Então, tem vários satélites rolando dentro do clube. E tem vários torneios rolando também a cada hora. Então, pra quem gosta de jogar torneio, tem uma infinidade de opções pra vocês jogarem dentro do clube. Nesse exato momento, como eu falei, tem 1.480 mesas abertas. E agora uma dica pra quem tá começando. Eu sempre dou essa dica pra galera. Você pode começar jogando ou cash game. Você pode começar a aprender a jogar. Quer ver? Vou até colocar aqui na tela pra exemplificar pra vocês. Você pode começar jogando cash game. Então, tem o cash game de Texas Holden e tem o cash game de Omar. Então, hoje no clube nós temos Omar de 4 e de 5 cartas. Então, Omar de 4 cartas você vai usar 2 cartas à mão e de Omar 5 cartas você vai usar 2 cartas à mão. Eu vou mostrar isso pra vocês. Você pode jogar também, como eu falei, City Goal. City Goal são aqueles torneios de uma mesa. Então, são torneios que inclusive vou até abrir aqui pra você ver. City Goal é muito bom pra quem tá começando também. Inclusive, aqui no meu canal tem vários vídeos de City Goal que eu já fiz pra galera. City Goal é aquele torneio que você pode jogar com 6 pessoas, de 3 pessoas e de 2 pessoas. Então, City Goal Heads Up é 1 contra 1. Se você ganhar, você ganha tudo premiação. De 6 pessoas ele vai premiar 2 pessoas de 3 pessoas vai premiar 1 pessoa se eu não me engano vai premiar 2 pessoas vai premiar 1 pessoa de 3 pessoas vai premiar 1 pessoa e tem o City Goal de 9 pessoas. Então, tem de 2 pessoas 3, 6 e 9. City Goal de 9 pessoas premiam 3 City Goal de 6 pessoas premiam 2 pessoas City Goal de 3 premiam 1 e City Goal e o City Goal e o City Goal premiam 1 pessoa também. Então, o City Goal é uma grande opção também pra quem tá começando e os torneios que são os MTTs são torneios de multimesa são torneios que demoram um pouco mais pra acabar. Então, essas são as opções que tem dentro do nosso clube. Tem algumas outras opções aqui, mas não são da grande maioria o pessoal não joga então eu nem falo muito e também hoje tem a opção aqui eu nem tava vendo que tem o Omaha de 6 cartas dentro do clube também tem o Omaha de 6 cartas naturalmente tem um volume menor porque tem poucas pessoas que jogam o Omaha de 6 cartas mas tem o Omaha de 5 cartas com volume gigantesco dentro do clube tem o Omaha de 4 cartas com volume gigantesco dentro do clube City Goal com volume gigante Cash Games Texas World com volume gigantesco também e tem torneios. Ah, uma outra coisa também aqui nos Cash Games é uma coisa muito top que é o seguinte hoje no clube você tem o jackpot ativado o que é isso, Sheik? É isso aqui o jackpot é quando você acertar um super jogo por exemplo já saiu esse jogador aqui acertou um straight flush o adversário fez um royal flush quando você fizer um jogo muito grande e o adversário também que é o jogo que o jackpot tá nas regras aqui do jackpot por exemplo um royal flush contra um straight flush uma quadra contra o straight flush você vai ativar o jackpot então o valor que tiver acumulado você também tem a chance de ganhar por exemplo esse pecuária 2.0 ele fez um royal flush ele ganhou de jackpot 11.960 reais o adversário fez um straight flush e ele ganhou 23.900 reais então o que é interessante no cash game que você também pode ganhar o jackpot isso é uma coisa bem interessante quer ver? vou entrar nessa mesa aqui só para vocês poderem ver tá rolando aqui vou até entrar nessa mesa aqui para jogar para mostrar para vocês tá rolando aqui por exemplo a mesa tá com 5 jogadores e tá rolando aqui o reloginho aqui no meio tá vendo aqui o jackpot então se o jogador acertar o jackpot ele ganha o valor que tá acumulado e as outras pessoas da mesa também ganham então isso é muito muito bacana beleza? então vou fazer o seguinte falei bastante sobre o aplicativo falei bastante sobre os torneios que tem hoje tá rolando uma série gigantesca do nosso clube tem vários torneios rolando 24 horas tem mais de 1.400 mesas abertas todos os dias então se você tiver interesse é só entrar em contato para estar jogando com a gente aqui eu tô jogando cash game texas roden então que é o jogo com duas cartas então tem vários bainz para você poder jogar tem blind tem blind de 10,20 então o small blind é 10 centavos o big blind é 20 tem o que? 15,30 20,40 30,60 50,1 real então quer dizer que se é 30,60 quer dizer que o small blind paga 30 centavos e o big blind 60 e assim por diante então tem todos os tipos de bainz para vocês poderem jogar essa mesa que eu entrei por exemplo aqui ó no blind 20,40 ele eu coloquei 40 reais então a minha banca é 40 reais então se você tá começando a jogar você não necessariamente precisa jogar né obviamente bainz caro você pode começar com 20 reais com 10 reais com 30 reais que seja quer dizer eu vou entrar numa mesa aqui com que a banca é 20 reais por exemplo então você pode entrar com uma banca de 20 reais para começar a jogar inclusive se você ainda não joga é só entrar em contato aqui com a gente o número vai estar aqui abaixo você vai entrar no clube você vai fazer um depósito via pips você já vai entrar para jogar inclusive uma coisa legal de se falar é o aplicativo é em real então você vai depositar em real vai sacar em real então uma opção muito válida para quem está começando a jogar vamos ver se aqui o aplicativo é em real você vai depositar em real vai sacar em real direto para a sua conta olha lá eu entrei na mesa aí tem esse sistema de segurança aqui só para mostrar que eu não sou um robô e aqui eu coloco o máximo que eu quero o máximo que eu coloquei foi 20 reais então nessa mesa aqui eu vou gastar 20 reais aqui eu tenho um par de nove todo mundo eu estou de limpe vou dar um raise só para vocês verem também o nível dos jogadores por isso que é muito legal jogar no aplicativo porque os jogadores eles costumam jogar de uma forma muito passiva muito passiva mesmo então os jogadores estão começando também jogadores recreativos então é bem interessante de entender aqui eu fiz um size baixo porque o borde é dobrado e tudo mais se a maurina que não tivesse acertado ela já teria foldado já foldaria então eu vou chovar eu vou betar e vou foldar você vai ver que quando você está jogando contra esse tipo de jogadores assim no aplicativo o pessoal ele demonstra muito o que ele tem se ele tem um jogo ele demonstra muito se ele não tem ele joga muito passivo então é muito interessante para quem está começando entender que jogando contra esse tipo de jogadores você vai ter um resultado muito legal também vai ter um resultado muito lucrativo ao longo prazo porque são jogadores que estão começando então você vai começar a ter bastante resultados positivos vou ficar nessas duas mesas aqui só para mostrar para vocês e vamos lá começou o grind então o que eu faço hoje é domingo esse jogador aqui está metendo bala vamos ver vamos ver a primeira dar o call na primeira aqui hoje é domingo o que eu vou fazer eu vou escolher os torneios que eu vou jogar eu vou começar a partir de agora que eu acabei de gravar o vídeo para vocês aqui eu fiz dois pares eu vou dar check e raise vou dar check se ela postar eu vou dar raise vamos lá o jogador fez um blind de pré-flop fez um raise pré-flop de seis blinds tipo não tem a necessidade então o raise seria mini raise mesmo e ela saiu all in betou 59 blinds no post de 16 blinds eu não vou foldar porque eu tenho dois pares então por esse motivo eu não vou foldar dá para entender o porquê que ela fez isso porque ela tinha dois pares maiores também então é isso acontece já pegamos um cooler aqui perdi já fez dois pares tudo bom vamos lá aí quando você perde as fichas por exemplo aqui porque aqui tem duas opções ficha em real ou em blind eu costumo jogar em blinds fica mais fácil entender os adversários ali o que eles estão fazendo o tamanho do pote e tudo mais então quando você perde aqui aí você pode adicionar a ficha se você tiver no seu caixa caso você perca você tem que fazer rebuy aqui eu linha small e big bt o blind jogador deu call vou continuar apostando aqui esse jogador aqui entrou de limpe então nesse caso aqui eu eu acho que tipo ele não tem muita mão de valor então eu vou jogar minha mão pro valor mesmo ali dei check flop só pra controlar o pote aqui eu vou vetar o river também porque eu acho que se ele tivesse um rei forte ele daria raise pra flop então veja que o pessoal aqui não é muito não vai te dar muito trabalho se você estiver começando a jogar também você vai ter um um field ali bem interessante de se jogar bateu um 9 ele saiu apostando e dobrou a dama quando dobra a dama é bom pra mim né porque tipo quando dobra a dama dificilmente ele vai ter uma dama então ou ele tem sequência ou ele tem esse 9 aqui que ele não quis é que ele não quis que ele quis betar né então aqui eu vou betar um size baixo pra tomar call do 9 e se ele tinha o valete pode ser que a gente esteja empatando né vamos lá vamos ver o que ele deu call ele deu call e eu ganhei então provavelmente ele devia ter o 9 aqui então o legal do jogar contra essa galera é que se você tiver valor ali você vai ganhar boas fichas né vai ganhar fichas consideráveis porque o pessoal realmente joga muito de uma forma muito passiva e tudo mais então pra quem está começando a jogar é muito bom a izin 5 suited é uma mão que eu vou jogar aqui contra esse raise de 4x que é um raise bem alto né tipo maior do que o mais do que o maior do que o normal porque ele poderia fazer 2x 2x pra acertar basicamente flush draw ou uma sequência eu não estou jogando pra acertar um ice aqui porque por que? como ela fez uma aposta alta naturalmente ela deve ter um ice forte caso ela tenha ice então dá pra ver que ela faz apostas bem altas então tem que tomar cuidado sim contra esse jogador vamos ver o que ela tem par de rei então essa jogadora aqui não sei se é uma jogadora ou um jogador ela está jogando apostas altas mas com jogo né então dá pra ver que ela está fazendo jogadas agressivas mas nesse caso ela está jogando com com mãos boas então tem que tomar cuidado ali que ela não está jogando com mãos marginais então assim você vai entendendo o jogador e pra quem está começando uma coisa interessante é o seguinte você coloca aqui clica em cima raise raise alto com valor se eu colocar isso aqui vai ser vai ser interessante porque eu já sei que quando esse jogador dá raise alto ele tem valor então eu tenho que tomar cuidado também de não jogar com mãos fracas porque ele vai pagar ou ela vai dar raise não sei se é ela ou ele todas as mãos que ela mostrou foram mãos de valor então isso aqui é a opção do Texas Holden o que você pode fazer quando você está jogando pelo computador você pode abrir aqui até 4 mesas então você pode abrir até 4 meses eu vou colocar pro lado aqui só pra mostrar pra vocês você pode abrir até 4 mesas você pode diminuir aqui se você puxar com o lado esquerdo do mouse você pode diminuir as telas você pode aumentar as telas então isso é uma coisa bem interessante por quê? porque você pode jogar mais de uma mesa então pra quem já comece já tem um pouquinho mais de experiência você pode jogar mais de uma mesa se você vem aqui já está todo cheio tem aqui a lista de espera o que é a lista de espera? você vai entrar numa lista e quando sair alguém na mesa a mesa automaticamente já vai vir pra você poder entrar então é uma opção bem legal também pra quem está jogando olha isso aqui isso aqui é uma coisa que tipo é muito bizarro o pote tem 9 blinds e a jogadora fez 94 blinds então tipo os jogadores que estão começando a jogar eles não entendem aposta não entendem tamanho de pote não entendem que você tem que jogar por valor e por blefe então o que acontece? quando ela vai ao in de 90 blinds no pote de 9 ela espera tomar call do quê? não tem muita mão pra dar call só se for uma mão muito forte então dá pra você entender que os jogadores em si são jogadores mais recreativos então se você está jogando e você está estudando e você está querendo evoluir o aplicativo por isso eu venho falando há muito tempo pra galera é um lugar muito bom de se jogar por quê? porque você está jogando com jogadores piores do que você e esse é um grande motivo de você jogar poker e ganhar dinheiro no caso pra quem quer ganhar dinheiro jogando você jogar com pessoas piores do que você se você jogar só com pessoas melhores do que você obviamente você vai ter um retorno às vezes negativo porque são jogadores que sabem o que estão fazendo jogadores profissionais e tudo mais o aplicativo não tem muito desses jogadores então é muito bom pra você beleza? abri mais uma mesa aqui vou jogar mais um pouquinho vou jogar outra modalidade só pra vocês poderem ver ó foldou eu vou jogar mais esse rei 10 aqui e vou jogar outra modalidade bom aqui o reis inicial seria 2,5 3x só que o jogador deu limpo então eu vou adicionar um blind pra cada limpo do adversário isso é uma outra coisa também que eu vejo a galera cometendo ele jogou muito passivo o erro que eu vejo a galera cometendo é que jogar muito passivo se você joga muito passivo você só vai ganhar ficha se você acertar o flop e pra quem joga poker sabe que você vai acertar o flop 30% das vezes na maioria das vezes você não vai acertar o flop e aí você vai desistir aqui ó como eu não acertei mais o adversário também não mas ele deu limpo bateu 10,5 e 2 eu apostei ele desistiu então é muito importante você aumentar a sua agressividade entender que o jogo de poker você precisa ser agressivo pra ganhar ficha é uma coisa bem interessante ó vou sair das mesas que eu vou entrar no Omaha só pra vocês verem como funciona o Omaha também vou sair dessa mesa aqui eu tô no botão com um par de 2 eu vou dar só call pra tentar fazer uma trinca tô jogando no poker Texas Hold'em né então vamos lá não trinquei então eu só vou dar check fold mesmo nessa mão e bora pra próxima então o cash game é uma opção muito válida ó o que eu falei pra vocês ó esse aqui é o erro que a galera comete muito o pote tem 12 blinds o adversário acho que tá betando 46.8 então quando você vai a win em 46 blinds você quer tomar call do que? vamos ver o showdown dos caras o que ele quer tomar call aqui? não faz muito sentido ele tomou call do AIS-10 tipo o AIS-10 não deveria pagar porque é muita ficha entendeu? tipo é muita ficha e a mão dele não é tão forte pra poder pagar uma situação dessa ele acabou perdendo então veja que o pessoal faz jogadas bem fora do padrão jogadas bem malucas então pra quem quer começar a ganhar uma grana jogando poker online os aplicativos é extremamente importante pra vocês poderem jogar beleza? então agora eu vou jogar o Marra 4 Cartas vocês verem que o Marra 4 Cartas também é muito top pra quem joga poker já sabe que o Marra 4 Cartas você vai usar duas cartas da mão né? e e você tem que fazer o jogo o mais nut possível né? porque senão como muita gente todo mundo faz jogo você tem que escolher as melhores mãos pra você poder ganhar potes porque senão você vai ficar jogando e os potes vai ficar perdendo muitos potes se você tiver mãos marginais então o bom do Marra é que você aprende também a jogar com um jogo forte se você tivesse toda hora um jogo fraco pode ser que você perca bastante ficha vamos lá aguentando essa mesa aqui deixa eu abrir mais uma mesinha aqui só pra gente poder ir batendo um papo então pessoal é muito importante jogar num ambiente onde tem jogadores piores do que você isso é fato é uma coisa que eu já falei várias vezes então vale muito a pena essa mesa aqui eu posso começar ela com 20 reais então se você está começando coloca lá 20, 50, 100 reais pra começar 20 reais é o máximo que eu consigo colocar nessa mesa e aí eu vou entrar nela então vale muito a pena pra quem está começando a jogar né? por quê? porque com 20, 40, 50 reais você vai aprender ali se é um ambiente se é alguma coisa que você quer jogar se é algo que você quer ver futuro porque no poker você começa a jogar e aí se você começa a ter resultado você se interessa aí sim você procura evoluir procura estudar comprar cursos e tudo mais se você ver que você tem aptidão vai pra cima esse é o conselho pra quem está começando a jogar né? eu vou abrir mais uma tela aqui só pra gente poder ter um volume de mãos aqui pra gente poder bater no papo só que o Omarra quatro cartas também eu que não jogo Omarra é bem bacana porque o pessoal também não entende muito do jogo muita gente está aprendendo a jogar agora então quer dizer que tem jogadores bem fracos jogadores ruins então você consegue ter uma lucratividade você consegue ter um retorno bem legal ali jogando nos aplicativos se você jogar em dólar por exemplo se você jogar em outros sites pode ser que você não consiga ter o mesmo retorno porque realmente você precisa ter melhorar o seu jogo você precisa ser um jogador que realmente tem um jogo ajustado pra você poder realmente ter o resultado aqui eu tenho dama valete 6 e 5 uma mão bem fraca porque não tem nenhum se você não eu não vou explicar regras do Omarra porque eu particularmente não sou especialista em Omarra eu estou aprendendo a jogar Omarra então pode ser que eu comete algum erro se você está assistindo esse vídeo você joga Omarra então eu vou jogar só pra mostrar pra vocês o tipo de mão a galera joga não vou explicar muito porque não é minha especialidade Omarra eu jogo torneios só que Omarra às vezes eu dou uma brincada ó aqui por exemplo eu dou uma brincada porque no aplicativo eu estou jogando em real com jogadores bem piores do que eu então eu consigo até ter resultado olha que bacana então eu consigo ter resultado porque eu estou jogando com jogadores bem ruins bem mais fracos que eu então é muito bacana pra quem está começando a jogar e quer fazer uma grana né foda que é bem rápido o jogo ó aqui ó aqui atolou com o que? 10 aqui só tem o 10 o que ele tem aqui? 10 e 7 dois pares ali em cima tem só o 10 esse aqui só tinha o 10 aí no final ele ganhou ele tinha broca na verdade tá vendo? um tem broca outro tem dois pares e é isso o povo mete bala mesmo Omarra Omarra é um jogo doido procurar sempre em nuts no Omarra tipo Omarra você tem que sempre procurar o tá flush nuts tem que sempre procurar tá com as melhores mãos porque senão os potes você vai te deixar uma situação bem complicada aqui eu vou dar copo que eu estou só no big blind eu tenho ó tá vendo? eu tenho 7,6 e 5 eu tenho 7,5 de ouros só que meu flush é baixo então eu tenho que tomar cuidado por quê? porque se bater uma carta de ouros lá eu posso ter feito flush só que eu tenho que tomar cuidado porque o meu flush é baixo eu vou apostar aqui mas não estou muito confiante no meu flush então eu vou apostar caso alguém me dê raise caso alguém dê a unha eu vou foldar por quê? porque o meu flush é muito baixo então no Omarra vai acontecer da galera realmente jogar também mãos muito piores do que a sua mas por qual motivo? porque eles não entendem muito do jogo por exemplo eu betei aqui ele deu raise então provavelmente ele tem uma mão melhor que a minha eu só vou dar não vou dar call não eu vou foldar porque o meu flush é muito baixo então o Omarra é uma opção muito bacana também e aí a dica que eu dou pra você que quer jogar o Omarra 4 o Omarra 5 cartas estude o jogo simples começa a estudar o jogo porque hoje no Brasil tem muitas pessoas jogando o Poker o Omarra 4 cartas principalmente os 5 cartas então como tem muito jogo tem gente que não sabe o que está fazendo se você começa a jogar você pode ter resultado positivo muito resultado positivo então vale muito a pena pra quem quer começar a jogar aqui eu tenho o Valete Valavala 3-3 o jogador entrou de limpe e se chegar em limpe eu vou entrar de limpe também no botão torcer pra fazer uma trinca trinca de Valete ou trinca de 3 dependendo do bordo dependendo da mesa a trinca de 3 não é muito boa mas vamos lá um blindzinho do botão é interessante 8, 8, 6 e 2 uma mão bem fraca o problema também que eu vejo a galera é que eles não sabem escolher quais mãos jogarem no Omarra e aí acontece que como o jogador não sabe que mão ele joga ele joga com muita mão fraca e aí ele jogando com mão fraca ele vai perder muito dinheiro muita ficha então dica que eu dou também tá começando a jogar o Omarra estuda sobre range estuda sobre como você pode escolher melhor as suas mãos porque você vai ter muito mais resultado que a maioria dos jogadores que não sabem nem o que está fazendo não sabem nem o que está fazendo porque assim o que eu sei dos estudos e comecei a ver vídeo que você tem que escolher as mãos uma bem próxima da outra por exemplo aqui rei valete se tivesse um dama 10 aqui um dama 9 seria uma mão boa porque as mãos estão uma próxima da outra porque se você acerta o flop você pode acertar tipo duas pontas dois pares broca agora se você tem lá por exemplo rei valete 5 e 6 tipo não é muito boa por exemplo o que eu falei aqui se eu tivesse rei valete 9 dama eu teria dois pares e duas pontas ou dois pares e broca então aí sim são mãos boas para jogar no Omarra mãos que estão bem próximas umas das outras aqui não é muito boa porque eu tenho rei dama 8 e 5 só que eu tenho um flush em rei então essa mão passa a ser um pouquinho boa por conta do rei que eu posso fazer flush antes dependendo se vai ter mais na mesa então aqui eu tenho nada que eu só vou usar aqui eu vou dar check não tenho nada também tenho vala vala 3 e 3 acabou que eu ganhei o pessoal jogou bem passivo aqui essa mão eles deveriam jogar bem mais agressivo agora eu tenho uma mão que é relativamente premium no Omarra que é o rei 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 flush draw tem o rei rei e flush draw em copas aqui eu tenho dama dama 8 e 4 esse 8 e 4 aqui é bem ruim eu vou só foldar eu tenho o rei rei e bateu um bordo que não foi tão interessante só que eu tenho um backdoor que eu vou tentar fazer uma aposta porque eu tenho um backdoor de copas se bate uma carta de copas no turn ela já melhora muito a minha mão porque eu vou ter flush seminantes então essa mão aqui eu vou apostar aí ele vem ao win tipo nesse caso aqui acho que com esse backdoor aqui de copas acho que eu não vou foldar não ele pode ter dois pares ele pode ter alguma mão ali que que eu esteja ganhando então nesse caso aqui quando acontece no Omarra acontece quando você vai ao win bate eu tenho 15 segundos para decidir se eu quero que bata 3 ou não então o cara aqui ele tem duas pontas eu quero bater 3 ou não aqui eu não vou bater 3 não vou flipar mesmo vou deixar aí mas você teria a opção de bater duas vezes ou três vezes nesse caso aqui ele fez sequência bateu a dama ele já fez sequência eu acabei perdendo mas você tem a opção também de bater duas três vezes no Omarra que nesse caso aqui eu perdi ele tinha o 10 e duas pontas eu estava ganhando porque eu tenho um par de reis e eu não quis bater 3 poderia ter batido 3 mas acabou que eu não quis nessa mão específica acabei perdendo ok esse é o jogo esse é o Omarra o Omarra de 4 cartas se eu não tivesse uma carta de copas eu acho que outra coisa nesse caso aqui também eu não bati 3 porque eu tinha uma dama que eu sei que as pontas dele a dama ele precisaria da dama você tem ideia tinha 4 dama no baralho eu tinha 1 então eu já tinha um bloco da dama acabou que bateu a dama dele ainda então tive o azar naquela mão ali que bateu a dama do adversário bom pessoal estou conversando bastante aqui estou jogando estou mostrando para vocês então quem tiver interesse é só entrar em contato aqui comigo beleza o link vai estar aqui abaixo para você jogar no clube eu sou fichizão jogando o Omarra não sei nem o que eu estou fazendo se quiser saber sei mas eu sou bem fiche aqui esse foi um bordo muito seco tipo dama 2 e 6 não conecta quase nada aqui então eu vou metar pote que tem um par de rei vamos lá então tipo o legal do Omarra também é que você vai aprender a jogar pós flop você vai aprender a jogar um jogo aonde você vai entender que mão você deve jogar que mão você não deve jogar quais flops você deve apostar ou não então tipo o que eu indico é procuro conteúdo sobre o Omarra tem muito conteúdo na internet tem conteúdo em inglês também muito conteúdo bom em inglês sobre o Omarra então para quem gosta de jogar o Omarra 4 cartas 5 cartas hoje o aplicativo é o melhor ambiente o melhor ambiente se você entrar no Poker Stars hoje que é o maior site de poker que a gente tem um dos maiores que hoje a gente poker tem crescido muito também não tem volume de poker de Omarra então se você for ver tem o aplicativo hoje tem o maior volume que você possa imaginar tem 200 mil jogadores cadastrados hoje no aplicativo então vale muito a pena para você bom aqui eu vou betar porque eu quero que ele fold caso ele não folda eu quero ver o turn river de graça ali porque eu tenho duas cartas de ouro então nesse caso aqui eu poderia fazer ele foldar logo no flop acabou que ele não foldou vou foldar rei 10, 6 e 5 vou dar fold ele deu check bateu um 6 bateu um 6 eu vou dar check não faço ele foldar nada eu acho só tem um par de 10 aqui vamos ver o que ele vai ter 9, 8, 8, 6 acabei ganhando com o meu par de 10 legal vou jogar mais uma mão e já vou jogar um pouquinho de Omarra 5 cartas você vai com Omarra 5 cartas o jogo é doido o jogo é loucura o povo é louco o povo joga que nem doido mesmo deixa eu sair dessa mesa deixa eu sair dessa mesa estou ficando só uma mesa agora vou jogar umas 5 cartas para vocês verem que o fieldzinho é topzera mesa blind 10, 20 então o blind não é muito caro o blind é barato pode começar com 20 reais aqui eu coloco 20 reais tem o dama 10 e 9 esse 2 aqui não ajuda muito mas eu tenho o dama 10 e 9 é um conectado aqui para fazer sequência tem o backdoor mas o cara já deu call aqui vou desistir bateu 1.10 essa carta é boa porque eu ficaria 2 pares flash draw vamos ver se bateria meu flash faria 3 pares 3 pares Omarra muita coisa deixa eu abrir mais uma mesinha aqui mas eu acho que eu estaria ganhando com esse dama 10 tenho leve impressão que eu poderia estar ganhando com esse dama 10 vamos ver estaria ganhando com o dama 10 ganharia do rei rei vamos lá vou abrir mais uma de Pielo aos 5 Omar a 5 cartas vala vala dama 8 dama suited não dama suited não estou estou no flush em pau só abri mais uma mesa vou colocar aqui o carregador só vai desligar acertei o 8 meu par de valete não sei se ele conecta muita coisa aqui vou betar esse turn e vou chumar river se ele pagar melhor carta do mundo aqui nesse river aqui como é tipo como é uma carta que eu trinquei eu vou fazer uma aposta baixa porque eu quero que ele me dê call vamos ver se ele vai pagar fazer uma aposta baixinha para ele me pagar aqui eu fiz trinca vou sair apostando nessa minha trinca aqui obviamente que eu tenho tomar cuidado com quem tem pode ser que alguém esteja tem a eyes eyes aqui mas vamos lá o eyes e 4 vamos ver o que ele tem ele tem só flush eu não vou bater 3 não vou sair ele tem pedido para flush fiz full house com 6 e 4 está vendo como eu tenho 5 cartas duas cartas eu tenho que usar duas cartas na minha mão bateu o 6 no river então eu fiz full house de 6 e 4 é que ele tinha pouca ficha ali também então o amarra 4 cartas ele é um pouco mais com menos variância do que o amarra 5 cartas então outra dica também estude o amarra tem muita opção hoje tem muito conteúdo na internet então tem que estudar e aí você tem que escolher bem escolher bem as mãos pré-flop também que você vai jogar por exemplo essa mão não é muito boa tem um dama-dama 8, 6 e 3 então tipo assim não tem um flush eu só tenho um dama-dama aqui então é uma mão bem ruim eu vou foldar e eu estou aprendendo a jogar o amarra eu nunca joguei o amarra nem 4 nem 5 só que quando eu vejo o aplicativo vejo a galera jogando cara é um pessoal realmente muito mais fraco então vale muito a pena jogar olha essa mão agora eu tenho eyes e dama eu tenho flush em eyes e flush em dama então é uma mão boa para poder jogar acredito eu eu vou jogar só de ó aqui do botão vou jogar a última mão nessa o amarra 4 cartas aqui vamos ver ó eyes e dama aqui eu tenho eyes e dama aqui eu tenho eyes e dama aqui eu tenho um backdoor né o backdoor é uma carta de corte aqui eu tenho um backdoor é uma carta de corte eu tenho duas cartas de copas na mão então quando bate uma carta de copas no turn melhora a minha mão melhora a minha equidade né só que ele pode ter o 4 ele pode ter 2-2 é um pouco improvável mas pode ter pode ter par de 9 então aqui não tem muito o que fazer né eu vou só foldar mesmo e é isso aí pessoal estou mostrando um pouco para vocês aqui como funciona quais os jogos né eu jogo um pouco desses jogos porque o aplicativo me permite tipo é contra os jogadores que não são profissionais então eles não vão ter muita vantagem sobre mim então então eu jogo um pouco desse jogo mas não é minha especialidade né não sei nem não sei nem tipo uma estratégia avançada e eu consigo ter resultado ali às vezes ainda consigo ter ganhar uns buy-ins e tudo mais o marra eu jogo brincando então para quem gosta de jogar o marra para quem quer evoluir no marra pessoal o aplicativo tem muita opção muita opção de jogos mesmo tem muito volume de jogo se você abrir aqui for na parte de um marra 5 cartas por exemplo olha a quantidade vou até tirar aqui olha a quantidade de mesas que tem abertas inclusive o jogo é 24 horas ontem eu joguei estava grindando né eu joguei até 4 horas da manhã e tinha mesas de todos os valores rolando olha aqui ó todas essas mesas são abertas é de um marra 4 cartas de 5 cartas essas mesas aqui ó são um marra de 4 cartas então tem todo tipo de jogo Texas Holden também tem um grande volume aqui ó para quem está jogando de todos os buy-ins também então vale muito a pena para vocês jogarem nos aplicativos e o melhor é em real tá o melhor é que você está jogando em real contra brasileiros tá tem algumas ligas alguns clubes que tem jogadores de outro país mas a maior parte dos jogadores são brasileiros você entender que muitos jogadores não estudam o jogo muitos jogadores não querem se dedicar ao estudo então para você vale muito a pena você vai ter muito resultado beleza o link vai estar aqui abaixo para você poder jogar eu fiz um vídeo tutorial aqui para você porque hoje é domingo estou fazendo aqui um exemplo de como eu faço eu vou para o grind agora agora são 12h30 da tarde se você ver nesse vídeo segunda, terça, quarta, quinta, sexta o jogo rola 24 horas todos os dias da semana e o aplicativo hoje é um retorno muito melhor muito mais rápido para quem está começando a jogar porque em real você vai depositar por Pix vai sacar por Pix você vai depositar diretamente com o meu suporte nós atendemos das 10h da manhã até meia noite todos os dias de segunda a segunda então o link vai estar aqui abaixo e um benefício também no meu canal eu libero conteúdo eu jogando então você vai me ver jogando também mostra ali eu na prática jogando então sempre vou estar aqui gerando conteúdo para vocês espero que vocês possam estar curtindo